Eu ainda não vi. Vamos tocar? Por favor? Bife, pago esse feijão pra vocês. Tá no ponto? Podemos tocar? Hein? Onde tem que comer quente? Tem que comer quente, tem que comer quente. Comeiar! Vem pela tria minha digressa Vem pela tria minha digressa E o é o agostão Vem pela tria minha digressa Vem pela tria minha digressa E o é o agostão Palmas doまção Palmas doまçã Vou fazer aquilo mesmo Palmas doまçã Palmas doまçã Palma de pressão, o quadrante do mexidão E tem pés pra fazer a cara, olha o fim, olha o som Tem salão, tem salão, tem salão, tem história, meu bom Palma de pressão, palma de pressão Palma de pressão, o quadrante do mexidão Palma de pressão, palma de pressão, o quadrante do mexidão Tem que pegar e comer quente, tem que pegar e comer quente Tem que pegar e comer quente E o outro está gostando Vem do ladinho e ladinho nessa, vem do ladinho e ladinho nessa Vem do ladinho e ladinho, nessa, viro. Tchau, tchau. Obrigado.